Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Natália, moro aqui em Portugal, sou turismola e quase mestre em turismo também. Bem, eu não costumo trazer aqui no canal nada muito específico sobre o curso de turismo, né? Porque, assim, o principal objetivo mesmo aqui é falar sobre viagem, sobre intercâmbio, sobre morar fora e tudo mais. Mas a gente não pode negar, né, que tanto é pelo nome, né, do canal, Turismóloga Pelo Mundo, muitas pessoas chegam também aqui no canal interessadas um pouquinho na minha profissão, né, curiosas para saber o que é a profissão do turismólogo, o que o turismólogo faz, o que o turismólogo estuda, né, se tem realmente possibilidades de emprego no futuro, se é realmente uma área boa, se vale a pena, se não vale a pena, tá? Então, eu já fiz um vídeo muito antigo aqui no canal, inclusive tem muitas visualizações, né, que justamente eu falei um pouco sobre essa área, mas eu resolvi trazer um vídeo mais atualizado para você, de repente, que tem a curiosidade de saber um pouquinho mais sobre a minha profissão, ou, de repente, se você está pesquisando aí áreas para estudar, se você é um pouquinho mais jovem, né, pensou no turismo, mas está em dúvida, então fica aí até o final, que com certeza eu vou trazer boas informações para vocês. Uma das maiores características do curso de turismo é que é um curso multidisciplinar, né, é um curso que você estuda várias áreas, mas nenhuma com muita profundidade, tá? O curso de turismo tem basicamente três pilares. Humilidades, que é geografia, sociologia, história, a parte administrativa e de gestão, sim, você tem matemática, sim, você tem administração, sim, você tem todas as áreas aí de contabilidade, de estatística, sim, você também estuda isso no turismo. E também o terceiro pilar são as áreas mais específicas mesmo do turismo, então você tem área de agenciamento, área de hotelaria, área de eventos, que são alguns tópicos, né, principais, alguns tópicos, assim, importantes para a área de turismo, né, então tem a parte da gestão, mas também tem a parte dos pontos específicos do que você pode trabalhar no turismo, né, então o bom no turismo é que ele é multidisciplinar, Então você pode se desenvolver na área que você mais gostar. Então se você gosta mais da área de hotelaria, se você gosta mais da área de eventos, se você gosta mais da área do agenciamento, você vai aprender tudo isso no seu curso de turismo, né, mas, por exemplo, se você quer ser um guia de turismo, se você é aquela pessoa que você gosta de mostrar cidade, né, se você realmente quer ser um guia, não vale a pena fazer o curso de turismo, por quê? O curso de turismo não te ensina a ser um guia de turismo, né, então você não sai de lá apto para ser um guia de turismo, tá, para isso você tem os cursos próprios para guias, que normalmente são cursos mais rápidos, então tem o regional, tem o nacional, então só você pagar por fora e fazer esse curso não é uma graduação, tá, então a graduação normalmente para pessoas que querem realmente trabalhar nessa área e principalmente na parte gerencial, né, tem muitas pessoas que pensam, né, principalmente às vezes falam comigo, né, ah, você está na parte da hotelaria, você está na parte da restauração, né, dos restaurantes, ah, você realmente está na parte do turismo, mas, gente, a gente não precisa fazer o curso de turismo para trabalhar numa recepção de hotel, para trabalhar como empregado de mesa, né, vamos, né, combinar que a gente não estuda quatro anos para isso, né, três, quatro anos para isso. A gente trabalha e a gente é preparada para poder entender, sim, todas essas áreas, então desde a parte mesmo lá da recepção, da governança, até a parte administrativa, né, por que não, né, e o bom do turismólogo é porque ele já tem a noção multidisciplinar de tudo isso, diferente, por exemplo, de um administrador, se quiser administrar um hotel, se ele não passou por todas aquelas atelas e não estudou, fica um pouquinho mais complicado. Normalmente, né, o turismólogo, ele é chamado, né, para trabalhar em equipes multidisciplinares, né, porque ele normalmente tem aquela visão mais geral de mundo, né, Então nós temos que ter aquela visão ambiental, cultural, social, né, ambiental, nós temos que ter uma visão geral mesmo das coisas, dominar outras línguas, é muito importante, é essencial que você tenha o inglês, isso já nem colocamos aqui em questão, né, você tem que ter o inglês e pelo menos aí mais uma língua, ou espanhol, ou francês, ou alemão, pelo menos, tá, quem trabalha na área do turismo tem que falar outras línguas, mas não tem como, então se você não fala e quer fazer o curso de turismo, corre já, vai fazer um curso online, vai contratar um curso, vai fazer um intercâmbio, mas aprenda mais no idioma, porque é essencial para você poder trabalhar na área do turismo. Gente, o turismo é uma das maiores indústrias do mundo, ele cresce muito rápido, tanto no Brasil, quanto em Portugal, quanto no mundo inteiro, então tem vários eventos que acontecem, eventos musicais, eventos esportivos, enfim, diversas coisas que sempre tá movimentando essa economia, tá sempre movimentando as pessoas, né, e as pessoas descobriram essa paixão por viajar agora, né, mais ainda do que antigamente, e agora com as possibilidades, com preços mais baixos, com maiores facilidades, as pessoas estão cada vez mais querendo sair daquela sua bolinha e explorar mais um mundo, então é uma indústria que tá sempre crescendo, e tá sempre precisando de profissionais, né, e o bom que agora o mercado tá percebendo que é preciso ter pessoas qualificadas, pessoas com formação, né, apesar de que até alguns aninhos atrás, as pessoas que trabalhavam no turismo, a maioria delas não eram turismólogos e não tinha formação, muito disso tem mudado hoje em dia, é muito difícil ter uma pessoa que trabalha numa agência de viagem que não é um turismólogo, eu digo a partir agora de um tempo pra cá, de uns dois, três anos pra cá, porque até uns dez anos atrás não, tinha enfermeiro, tinha advogado, tudo isso trabalhando na área do turismo, hoje em dia ainda tem? Sim, ainda tem, mas são umas pessoas que já vêm aí de um tempo, já tem uma carreira, uma experiência, mas atualmente as pessoas que estão entrando no mercado do turismo são pessoas realmente da área do turismo, dificilmente uma pessoa que não é da área do turismo, hoje em dia, entra pra área do turismo, então, principalmente pra uma área mais gerencial, pra uma área mais administrativa e tudo mais, seja administrar um hotel, seja administrar uma agência, administrar um evento e tudo mais, e não só isso, os profissionais de turismo também podem trabalhar como consultores, em diversas áreas, empresas públicas e empresas privadas, enfim, tem uma área muito vasta, se você, por exemplo, gosta de uma área muito específica no turismo, é recomendável que depois que você terminar a sua graduação, você faça uma especialização naquela área, porque como eu falei, a gente tem aquela visão muito ampla de muita coisa, mas a gente não tem aquele aprofundamento realmente necessário de uma área só, então, realmente, se você gosta mesmo de hotelaria, você quer trabalhar naquela área, você quer realmente entender todos aqueles pilares, tudo muito detalhadamente, tenta fazer, de repente, um mestrado naquela área, ou na parte de eventos, ou qualquer outra área, ou, de repente, você gosta mesmo da área de gestão, né, você fez seu curso de turismo, de repente, se você fizer uma pós-graduação em gestão, vai te dar muito mais oportunidades aí pra crescer, E é isso, gente, o turismo tem crescido, é indegável que é uma das maiores indústrias do mundo, se não é a maior, o turismo tá sempre crescendo, tanto interno quanto internacional, as pessoas estão sempre viajando, eventos estão sempre acontecendo, então, com certeza, se você escolheu a área do turismo, desempregado você não fica, que é uma área que realmente tá sempre crescendo, e tá sempre demandando pessoas, tá? Mas uma coisa você tem que entender, né, você ainda tá começando, você precisa de experiência, você precisa de formações, até você chegar ao nível mais gerencial, nível maior, sim, normalmente pra você poder chegar aquele nível, você precisa começar lá de baixo, então, o problema é que muitas pessoas, não querem começar lá de baixo, ah, mas trabalhar numa recepção, ah, mas trabalhar, não sei o quê, sim, mas como que você vai chegar na parte gerencial, se você não passou pela recepção, você não sabe como funciona aquilo tudo, né, os problemas que tem todos os dias, né, aquela especificidade do trabalho do dia a dia, então, é importante também que você saiba disso, você precisa de experiência, você precisa passar por várias áreas, até você conseguir um posto melhor aí na sua área, tá bom? Eu acho que no geral, acho que todas as profissões é mais ou menos isso, né, são raras as profissões que você já começa lá de cima, você precisa de uma bagagem e de uma experiência pra ir subindo pouco a pouco, tá bom, gente? Então, essa aqui é a minha opinião, né, a visão de uma turismóloga, de uma futura mestra em turismo, eu realmente amo a minha profissão, amo mesmo, eu não me arrependo, eu adoro turismo, tanto é que eu fiz o meu mestrado também em turismo, mas eu sei que não é uma coisa fácil, né, eu sei que ainda é pouco reconhecido, mas é uma coisa que tem mudado, sim, então não desanimem, tá? Ainda não é regulamentado no Brasil, mas pensem que as pessoas estão começando a olhar pra nós profissionais de uma forma diferente, tá começando a reconhecer realmente a importância que nós temos pro mercado, e com certeza futuramente as coisas vão ficar muito melhores, vão fluir muito melhor, as pessoas vão conseguir reconhecer realmente a importância que nós temos e se Deus quiser seremos ainda muito mais reconhecidas, tá bom? Deixa aqui embaixo a sua opinião, você tá pretendendo fazer o curso de turismo, você já começou, o que você tá achando, tá gostando ou não tá gostando, trabalha na área do turismo, de repente trabalha na área do turismo e não é turismólogo, né, essa palavra nós usamos só no Brasil, aqui em Portugal a gente não se fala turismólogo, mas bacharel em turismo, turismólogo é tudo a mesma coisa, tá bom? Então é isso, curta esse vídeo, dê uma ajudinha, se inscreva no canal se você é novo, tem muito vídeo bacana aqui sobre viagem, sobre mora fora, sobre intercâmbio, enfim, tudo aquilo que você gosta, quem não gosta de viajar, não é verdade? Então nos vemos então no próximo vídeo, um grande beijo nesse seu coração e tchau, até o próximo vídeo.